Agora é hora dele. Cacau Menezes, o nosso Balanço Geral. Obrigado, irmão. Cacauzão, agora é contigo. Pode crer amizade. Arrasa. Salve, salve, simpatia. Aloha, boa tarde, estimados da comunidade. Pode crer amizade. Notícia triste pra começar. Aos 75 anos de idade, morreu Rita Lee. Ontem à noite, na sua casa, em São Paulo. Diagnosticada com câncer de pulmão, em 2021. Foi a melhor de todas. Genial, super estar. Mudou tudo na nossa música. Tive uma história com ela que eu vou tentar contar amanhã na minha coluna do ND. Estamos todos de luto. O Brasil está de luto. Rita Lee, valeu. Cumpriu bem a sua missão. Quase que já se despedindo de Floripa, preparando o seu retorno na próxima semana para o reino da Dinamarca, onde mora há 35 anos, Jair de Oliveira. Depois de um final de semana com o casal Ângela e Balcerinho Filomeno na guarda do Imbaú, acordou hoje, ainda à noite, cedo como faz todos os dias aqui na Dinamarca. E do apartamento da Luísa, de quem é hóspede em Canajurê, nos mostra que nem sempre um bom dia é um dia de sol. Dia hoje está gostoso, está maneiro, brother. Para quem acha que tudo tem a sua hora e agora é a hora do dia cinzento e frio. MC Floripa, dando uma aula de humildade, encontra no Beiramar Shopping o pai de Michael Jackson, que veio lançar um livro em Floripa. E a partir daí o MC constrói a sua narrativa. Põe na tela amarelo. MC Floripa, os caras dizem, ah, o Manuel Gomes, do Caneta Azul, com luva de pedreiro, Naldo Bene, não sei quem, tudo famoso. Famoso sou eu. Vocês imaginam que o pai do Michael Jackson veio para Florianópolis só para me conhecer, a gente comeu no McDonald's, ele falou, o Michael é teu fã, entendeu? E para a prova, eu vou postar o vídeo de eu com o pai do Michael Jackson, aqui no Beiramar Shopping Florianópolis. Famoso sou eu, o resto são tudo conhecidos. Maior que eu, só a girafa, sem macho. É, que nem um certo presidente aí, acredita na sua própria mentira. Michael Jackson era fã dele, é? E o seu pai veio para Floripa só para conhecê-lo, é? Então tá. Nossa manezinha de samba aqui, Luísa Lessen Vieira, filha do Kleber e da Francine, acaba de conquistar o vice-campeonato brasileiro de xadrez, categoria sub-12, feminino, no último final de semana, em Natal, Rio Grande do Norte, durante o FENAC, Festival Nacional da Criança. O torneio equivale ao campeonato brasileiro infanto-juvenil de xadrez e sua conquista foi de forma invicta. Com apenas 12 anos de idade e vice-campeã infanto-juvenil, nossa enxadrista já está classificada para o sul-americano. O tempo está colaborando. Décima quinta festa estadual do churrasco em Bom Retiro, Serra Catarinense. É agora, de sexta-feira, dia 12, a domingo, dia 14. E a entrada é grátis. Inclusive para o show de Fernando e Sorocaba. A programação é completa, muito churrasco, cavalgada, baile, shows musicais, feiras, exposições, praça de alimentação, rodeio, camping e gelada. Só em falar já dá vontade de estar lá, na barraca, como era nos bons tempos da Festa Nacional da Maçã em São Joaquim. E o aniversário do brother Ariel Nunes foi no mesmo final de semana da festa de abertura da Pesca da Tainha no Pântano do Sul. E bombou também. O Manezinho comemorou 29 anos no restaurante Pedacinho do Céu, com 200 amigos na beira da praia, muito pagode e gente feliz. E a capitã, dona Zenaide, caiu no samba no meio do povo. Põe na tela, Yellow! Quintalba do Elfranha no pedacinho do céu! É a comandante! Coisa linda, aniversário de Ariel Nunes no Pântano do Sul. Acabamos de iniciar, hein? E aí! Música Música Festa boa, começou de manhã e foi até a noite Ariel e Zenaide Um do morro, outro da praia Juntos, pode dar coisa E comemorando 36 anos na polícia militar Festa boa, foi na tela amarelo Essas mulheres lindas e empoderadas Vindas do sul e do norte Do leste e do oeste De todos os cantos de Santa Catarina Ainda meninas A maioria com 18 anos Enfrentaram tudo e todos E venceram Neste final de semana Comemoraram essa amizade Que se fortaleceu ao longo Desses 36 anos Juntas na polícia militar Honrando a farda Como nem todas puderam comparecer As que não vieram Foram bem representadas E guardadas No coração Das que vieram Canasvieiras Larga na frente Na abertura da pesca da tainha E faz a festa na praia Mantém na posição Mantém na posição Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para O que está Impressionando os pescadores Nesse começo de pesca É o tamanho da tainha Olha cada baita Rapaziada, calma Tem muito jogo ainda pela frente Esse campeonato no mar Só vai terminar Em julho Muito treino Concentração Sacrifício E sei lá mais o que O que essa menina Faz com os pés É inacreditável Tchau 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 Olha, só em vez, isso aí já me deu uma agonia Impressionante mesmo Impressionante E a união faz a força Amigos, familiares e carnavalescas admiradoras Da nossa musa Renata Rosângela Que está na Austrália Enfrentando uma situação de vida ou morte Criaram uma vaquinha para conseguir o valor de 60 mil dólares Para ser usado no tratamento de imunoterapia No combate a um câncer extremamente agressivo E a grande notícia é que o valor foi alcançado em tempo recorde Dois dias Fico muito feliz, junto com a equipe do programa Balanço Geral Por ter participado de alguma forma dessa campanha Vitoriosa Agora Para motivar ainda mais essa corrente Já de cabeça raspada Mas com o sorriso da esperança A nossa Renata Fez ontem Uma live Da Austrália para agradecer o amor E a solidariedade de todos Daqui da sua cidade Eu tive que tomar a decisão de raspar Porque já estava assim Ficando tudo na cama Estava assim dando Eu fui pentear Então caiu muito Por causa da primeira química A química é muito forte Então ele foi tirando Hi Christine Love you Thank you for everything Gente Assim ó Tá incrível Tudo que eu tô Recebendo E assim Não é Só sobre o dinheiro Sabe Não é E gente Sabe o que que é ver Gente que Tipo Toma uma água Gente que não tem nem comida na mesa Sabe Gente que eu sei Passa dificuldade Mas que doou Cinco reais Mas que doou Cinco reais Tipo assim Cara É O que que eu plantei Né O que que eu plantei Pra essas pessoas O que que elas ouviram O que que elas sentiram Sabe Então Eu acho que A gente é O que a gente deixa no outro Sabe A gente é O que a gente deixa no outro As meninas aqui Fazendo assim A Isa fazendo feijoada Trabalhou comigo Tava fazendo massagem aqui Bolo E Né O Eu não sei nem o que dizer Porque assim ó Não sei nem o que dizer Tá bom Renata Não precisa dizer mais nada não Essa live aí Teve uma hora Eu vi que você Estava muito emocionada Agradeceu a todo mundo E tá bom Renata Fica fria Relaxa Pegue na tua luta Já está dando tudo certo Quem tem amigos Tem tudo E a nossa corrente de fé Vai continuar daqui E você Renata Siga firme Com esse seu sorriso Por aí E até o próximo Carnaval Polito Valeu Valeu demais Cacauzão Até amanhã Se Deus quiser Viu só Ainda há esperança No jornalismo Tchau Tchau Obrigado.